Talvez você perdeu alguém, você está aí diante de uma situação difícil nesse ano de 2020 Talvez as circunstâncias dizem não pra você A sua vida está dizendo assim, meu Deus o que eu vou fazer? O desemprego bater na sua porta A saúde já não é mais a mesma E você diz assim, meu Deus, que mundo é esse? O que nós vamos fazer? E o Espírito Santo, ele pode fazer de novo na tua vida A Bíblia diz que o justo, ele é tratado diferente dos ímpetos Então o Espírito Santo vai fazer de novo na tua vida Por mais que você esteja sem esperança Faz de novo, faz de novo O seu povo clama-te mais uma vez De novo, faz de novo O seu povo clama-te mais uma vez Faz de novo, faz de novo O seu povo clama-te O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Oh, Espírito Santo Esse lugar é um lugar de adoração, irmãos Aqui é lugar de adoração É lugar em que você deve se entregar ao Espírito Santo de Deus Não olhe para o seu irmão à sua direita Nem à sua esquerda Mas deixa ele te envolver Deixa Deus ser real na sua vida Criar uma experiência